E aí família, tudo verde com vocês? Aliás, muito verde, né? Estamos vivendo aí algumas semanas boas, tranquilas. Então vamos lá que eu venho trazer duas informações aqui pra vocês. Lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, aquele aplicativo top que vai deixar você por dentro e super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Você pode também acompanhar o resultado do jogo que você quiser em tempo real, além de assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça. De graça porque você não paga absolutamente nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular. Então baixe agora mesmo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Belezinha? Aproveita que você chegou no vídeo até aqui, já deixa aquele like maneiro, né? Se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também. Tudo isso é importante pra que o vídeo seja recomendado para outros palmeirenses, não custa nadinha pra você. que tá aí me assistindo, viu? Ajuda demais, inclusive, a aumentar a qualidade aqui do canal, né? Então muito obrigada, inclusive, pelo feedback de vocês aí, dizendo que o microfone ficou bom, que melhorou realmente o áudio, né? Então agradeço de verdade, a gente vai tentando aqui melhorar cada vez mais pro torcedor do Palmeiras, torcedor rival, enfim, pra quem tá aí me assistindo, beleza? Vamos lá, como eu falei, eu tenho duas informações rapidinhas aqui pra vocês. Provavelmente mais tarde eu volto com mais informações do Palmeiras, mais vídeos. Mas por enquanto, vou começar pela péssima notícia, depois a gente fala sobre o Felipe Melo. Péssima notícia, né? É que o Gomes, a gente já sabia, na verdade, a gente já imaginava que ele seria convocado. Mas a gente sempre tem aquele fiozinho de esperança, né? Putz, treinador. Ô seleção, deixa o nosso Gomes aqui. Mas o Gomes já foi convocado, tá? A convocação dele oficial saiu hoje. E, inclusive, a do Piqueires, eu acredito que durante o... até o finalzinho do dia vai... o Piqueires também vai ser convocado. Cássia, mas por que péssima notícia? A gente já sabia. Por que, gente? Eu tô aqui, estou me lembrando, me relembrando dos últimos jogos do Palmeiras sem o Gomes, sem o Piqueires, né? Foram semanas péssimas, semanas ruins mesmo. Então, eu acho que agora o próprio Abel encontrou a defesa do Palmeiras, né? Sentiremos muita falta do Gomes, sentiremos muita falta do Piqueires. Ah, Cássia, mas tem o Jorge. Eu nem sei, sinceramente, gente, eu nem sei como tá a disponibilidade do Jorge. Porque até então, última informação que eu fiquei sabendo aqui, ele tinha machucado novamente, enfim, tinha sentido. Então, eu não sei como tá. Mas é difícil porque... saber que nós não teremos dois jogadores tão importantes. Porque mesmo que a gente olhe pro Campeonato Brasileiro e a gente não veja aquela esperança de títulos, mas a gente tem a esperança do Palmeiras pelo menos permanecer na segunda colocação pra que a gente consiga uma boa, né? Uma boa graninha. Lembra que eu trouxe um vídeo pra vocês, inclusive falando sobre a grana que o Palmeiras pode pegar aí se o Palmeiras terminar o Campeonato Brasileiro na segunda colocação? E mesmo assim, a gente ainda tem chance de título. Quem me garante que o Atlético não vai começar a tropeçar? Pode tudo. Apesar de a gente achar que as chances são mínimas. Mas por que não sonhar com isso? Enfim, pra mim, uma péssima notícia. Ainda bem que o Everton não foi, né, gente? O Everton continua aqui. O Tite realmente falou que não convocaria os jogadores aqui do Brasil, porque é fase final de Campeonato Brasileiro e tem decisão de Libertadores também. E ele cumpriu aí não convocando o Everton, também não convocou, acho que nem... Pelo que eu tava vendo rapidinho aqui, acho que ninguém do Flamengo também. Então, enfim, essa era a informação. Mais uma aqui que eu quero trazer pra vocês, que é a informação sobre o Felipe Melo, gente. Isso mesmo. Inclusive, no último vídeo que eu postei falando sobre o Felipe Melo, né, que o empresário dele estaria vindo pro Brasil pra tentar negociar com o Palmeiras pra ver qual vai ser o futuro do Felipe Melo. Vocês perguntaram se eu tinha informações, se eu sabia de algo, se o Felipe Melo iria jogar a final contra o Flamengo lá no Uruguai. Cássia, por quê? Porque vocês lembram daquela treta que aconteceu, que o Felipe Melo deu o soco lá na cara do rapaz lá? Enfim, isso aconteceu lá no Uruguai e ele foi, né, ele foi intimado. Ele tinha que ter ido fazer esclarecimentos e tal. E o Felipe Melo não foi, voltou pro Brasil e ficou por isso mesmo. Então, o Felipe Melo está proibido até então de entrar no Uruguai. E com isso, a torcida do Palmeiras ficou apreensiva, porque será que o Felipe Melo joga ou não joga essa final? Com isso, gente, o Palmeiras consultou o Alejandro Balbi, eu acho que é algo assim, não sei como se pronuncia, que é advogado, tá, além de ser advogado, ele é vice-presidente do Nacional também. Então, eles consultaram, inclusive, ele para defender o Felipe Melo, para defender o Felipe Melo. Segundo a informação que eu estava lendo, inclusive, no site do nosso palestra, esse vice-presidente, né, e tanto o Nacional, tem uma boa, um bom relacionamento com o Palmeiras. Então, pode ser que, inclusive, na reportagem eu lendo aqui, eles procuraram, né, o advogado para saber de mais informações, ele disse que ele está tentando fazer o que pode, mas não ia passar mais detalhes, mas eu acredito que vai ter essa liberação, sim, para o Felipe Melo jogar essa final. Eu não entendo nada jurídico, não, 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 realmente dessas coisas não entendo, mas eu acho que para tudo se dá um jeito, né, provavelmente eles vão usar os argumentos de que o Felipe Melo estava, sei lá, jogando aqui, não tinha como ter ido, fazer esclarecimento, não sei o que eles vão usar para liberar o Felipe Melo para essa final, mas eu acredito que é um jogador que não pode ficar fora dessa grande final, a gente já percebeu isso, inclusive, nos últimos jogos, inclusive, nos jogos decisivos, né, o quanto o Felipe Melo é importante. Então, quando tiver a decisão, eu trago aqui para vocês, mas só atualizando que o Palmeiras já está se movimentando para que o Felipe Melo esteja nessa final. O Palmeiras não está com os braços cruzados, esperando que o Felipe Melo seja barrado ou preso, né, gente, que isso pode acontecer. Se ele pisar lá, se o Palmeiras deixar isso por isso mesmo, né, não é a bagunça aqui do Brasil, não. Os outros países funcionam de outra forma. Enfim, queria atualizar vocês sobre isso. Como eu falei, se aparecer mais informações, provavelmente vai aparecer e eu volto mais tarde para atualizar vocês. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. A gente se vê. Um beijo, um abraço. Até mais. E avante, palestra! Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, Estou é uma coisaSD?